Corvízes 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 Sempre que Deus quiser sair Amém. 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 Sem fundo Tão duras, duras, solas Tão duras, duras, solas Tão duras, duras, solas Tão 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 duras Tão duras, solas Tão duras, solas Tão duras, solas Tão duras Tão duras, solas Tão duras, solas Tão duras 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 O alto dizia que lhe fazia falta Por um urtão de ensaiar Mas foi um atrapalhado Quando o ensaio acabou Estava a válvula agarrada À plauta do meu avô Uma vereda terra cheia Da vida Foi com brilho E este tranição o raste Nestes dias te tornaste Na linda ilha terceira A vida A vida passa a correr Nem sei se te volto a ver Se te volto a abraçar No meu peito No meu peito sinto a dor De perder teu grande amor De tristeza vou chorar Para ti Para ti, oh imigrante Que vives longe e distante Da tua pátria primeira Recebe, oh imigrante Recebe com amizade Um abraço de saudade Deste amigo da terceira De tristeza vou chorar Para ti Para ti, oh imigrante E vives longe, distante Da tua pátria primeira Recebe Recebe com amizade Um abraço de saudade Deste amigo da terceira Rezada Recebe com amizade Um abraço de saudade Deste amigo da terceira 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 Deste amigo da terceira